A semana começa de maneira trágica aqui na cidade de Rio Claro. Um acidente com vítima fatal foi registrado entre os distritos de Ajapi e Ferraz. Nós vamos mostrar para vocês agora este veículo. É um veículo Ford Fiesta branco com placas de Corumbataí. A vítima já foi identificada. O nome do motorista que estava sozinho dentro do carro é Dionísio Antônio de Souza Júnior. Dionísio Antônio de Souza Júnior, de 42 anos. Ele infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito aqui no local. A polícia, como vocês podem ver, o corpo de bombeiros foi acionado também. Porque a princípio, logo que o SAMU constatou a morte, os médicos acharam que a vítima estava presa nas ferragens. Por isso, o corpo de bombeiros foi acionado. Mas, quando os profissionais chegaram até aqui, eles viram que a vítima não estava presa nas ferragens, e sim apenas retida. Isso significa que as partes do corpo estavam soltas. Neste momento, o corpo é colocado no carro da funerária. E a polícia ainda não sabe como se deu esse acidente, porque não tem testemunhas. Então, a gente vai caminhar um pouquinho por aqui, olha, vai mostrar para vocês. A vítima, ela vinha no sentido Ferraz a Japi. Aqui no chão, nós temos algumas marcas de como o motorista veio. Então, o motorista veio por aqui, olha, a gente não sabe se ele foi fechado por algum veículo ou por algum animal. E acabou, o carro veio parar entre este poste e esta árvore. Inclusive, aqui no poste, nós temos algumas marcas da batida do carro, olha, bem aqui embaixo, olha. Mostrar mais alguns detalhes para vocês do carro. Aí, a vítima já foi retirada. Peritos já realizaram o seu trabalho, polícia civil já esteve por aqui. A ocorrência contou com o apoio da polícia militar e também com o apoio da guarda civil municipal. Então, essas são as informações por aqui deste acidente que foi registrado por volta das 8h20 da manhã entre os distritos de Ajapi e Ferraz. E aí, a gente vai ver o que foi registrado por aqui, olha, a gente vai ver o que foi registrado por aqui, olha, 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 o que foi registrado por aqui, olha,